Bom, gente, hoje o assunto é amarilhos de novo, né? Então eu vou ensinar pra vocês uma técnica que ainda não chegou aqui no Brasil, chamada No Water Flower. É uma técnica que a gente trabalha com amarilhos e é mais pra época de festa, dias de namorados, Natal, Ano Novo, quando você quer presentear uma época especial a alguém, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês. A primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar uma amarilhos bem saudável. Essa tava na terra, tá? O legal, o ideal é o quê? É você deixá-la secar antes, tá? Deixar aí por volta de uns 15 dias, tirar da terra, cortar todas as raízes, lavar e deixar ela secar. Não se preocupem, não vai matar amarilhos, depois vocês podem estar replantando na terra de novo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar todas essas raízes aqui, ó. Tá? Isso aqui, gente, quando a gente coloca a amarilha em domência, de qualquer jeito, as raízes que ficam nela, elas acabam apodrecendo, secando, né? E aí toda vez que você planta, nascem novas raízes. Não se preocupem que ela não vai morrer. Ah, ó, então corta todas as raízes. Agora a gente vai ter que lavar bem essa amarilha e secar, tá? Tirei todas as raízes. Vou tirar essa primeira casquinha aqui. Por enquanto eu vou deixar isso aqui, tá, gente? Ó. Então agora eu já lavei bem o bulbo. Ele tá bem sequinho, bem sequinho mesmo. Vou tá colocando um pouquinho de canela aqui nesse fundo. Tá, ó. Espalhando. E ó, retirando todo o excesso, tá? Ó, então vai ficar um pouquinho tingido de marrom. Tá bom? Gente, pra quem não entende muito de inglês, no water flower significa planta sem água, tá? Ou seja, é uma planta que você não vai ter manutenção nenhuma. Manutenção dela é zero, tá? E você vai ter várias escolhas de datas comemorativas de feixe de arranjo. Bom, aqui ó, eu tenho uns glitterzinhos, olha, roxinho. Glitter de papelaria, tá, gente? Aqui eu preparei esse ganchinho. Isso aqui ele é arame galvanizado. Tá, olha? É um arame... Ele não é muito fininho, mas também não é grosso demais. Isso é só pra fazer a planta parar em pé. Tá ok? E agora, a gente vai usar a parafina, tá, gente? A parafina é vela, né? Você pode tá comprando a parafina comum aí. Deixa eu só ajeitar esse ganchinho. Você pode tá comprando a parafina comum ou pode tá derretendo vela usando corante, tá? Nesse caso aqui, eu vou tá trabalhando com glitter, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar... A minha vela aqui pra derreter em boi-maria, tá? Olha lá, ó. Isso aqui eu derreti vela de casa, tá? Quando eu desligar o fogo, eu vou esperar mais ou menos, acho que uns oito minutos. Quando começar a dar aquela nata em cima dessa vela que eu derreti aqui, significa que já caiu a temperatura e ela já está solidificando de novo. Então, é onde eu vou estar usando ela no amarilho, tá? Então, eu vou esperar aqui dar a natinha e eu mostro pra você o glitter aberto, tá? Olha, a amarilho, a gente conhece ela igual uma cebola, ela dá umas camadas. Isso, ela retém bastante líquido nesse bulbo. Ali já tá começando a lá, a camadinha igual uma nata, tá vendo? Olha, tô começando a esfriar. Então, eu vou pegar esse bulbo de amarilho, ó. E vou estar passando, aqui, ó. Vou levantar, esperar um pouquinho. Passo de novo, tá, gente? Vou passar agora a última camadinha. Aqui eu tô passando três, tá? Quem quiser tá trabalhando aí com o colorido, com a parafina colorida, pode trabalhar. Não tem problema não, tá? Tem que passar, botar o glitterzinho com ela ainda quente, tá, gente? Ela ainda não seca, né? Eu vou ter que mergulhar de novo, mais um pouquinho. Tá, ó. Bom, agora aqui, eu vou ficar esse pezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai um pouquinho. Também não vai matar meu bulbo de amarilho, tá, gente? Isso aqui é pra fazer, ó, com que ele fique em pé certinho, tá? Agora, eu tenho uma outra alternativa aqui, tá? Que é usar as capinhas. De acordo com a época, eu posso usar várias capinhas. Natal, por exemplo, uma carinha de rena, uma carinha de Papai Noel, uma carinha do bonequinho de neve. Posso estar usando vários bichinhos, pedir aos namorados uma carinha de uma menininha, ou uma florzinha aqui na capa, tá? Isso aqui é uma meia, tá? Onde tem o elástico, eu tô usando só a parte dela até o calcanhar. Isso se for de adulto. Se você comprar uma meia de criança, você pode estar usando ela do jeito que ela vier. E aí, a gente vai estar ponendo, olha... Vou só mostrar aqui pra vocês. Eu passei o glitter agora. Posso estar acompanhando esse glitter com lacinhos, o que eu quiser, tá, gente? Decoração. Esse aqui eu prendi com um finetinho dentro. E agora, eu vou cortar essa parte aqui, ó. Então, ele vai ficar assim. Ah, não, tá centralizado aqui. Vocês arrumem direitinho aí a carinha de bichinho de vocês, tá? E daqui a pouco, ele vai começar a sair as folhas, a flor, tá? O bulbo, ele tem muito armazenamento de água. Quando a gente bota a parafina, né, a cera aqui, ela vai manter essa água que tem nesse bulbo. Então, ela vai durar aí uns seis meses, tá? Não estraga, tá, gente? Depois que você tirar ela daqui... Por exemplo, vai florescer, floriu. Normalmente, a floração dela são com duas hastes. Vem a primeira haste, dá de quatro a seis flores, ou até mais, né? Dependendo do amarilho. Depois que você cortar essa haste, aí vai começar a nascer outra. Aí você pela a floração, depois corta de novo. Aí você tira essa cera todinha, que ela sai fácil, ela quebra fácil. E aí é só lavar numa água com detergente, botar a canelinha, um antifungo, e botar ele na terra misturada com areia, que ele vai crescer outras raízes e vai ficar assim. O mesmo bulbo que eu usei com glitter, vocês podem ver que ele tá com glitter, que não danifica. Agora eu vou passar ele com vermelhinho, pra gente ver o resultado, tá? Esse aqui já tá com um pouco corante, né? O ideal é a gente colocar um corante. Eu aqui eu tô usando as velas que eu tinha, tá, gente? Mas o ideal é você tá usando um corante que seja um pouquinho mais forte, tá? Esperar ele secar. Vou botar aqui colocando o apoio, ó. E aí a gente vai fazer a decoração dele, tá? Ó. Então, olha, aqui eu vou dar um laço. Vocês podem tá usando lacinho, decoração de biscuit. O que vocês quiserem. Eu vou prender aqui atrás com o alfinetinho. Bom, então aqui, ó, vou prender, cortei o alfinetinho, tá? E aí, é que agora eu vou dar o lacinho. E aí vocês podem usar a criatividade aí. E fazer uma infinidade aí de... De decorações, né? Pode usar o lacinho pronto. Pode usar o lacinho pronto. Agora aqui, gente, vocês podem tá colocando numa caixinha, tá? Olha, num saquinho plástico, amarrando, tá? E, ó, manutenção realmente zero, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, né? E aproveitem bastante aí e até o próximo vídeo, tá bom? E aí, ó,